Gente, boa noite! É sábado à noite, tá todo mundo aqui. Cadê o Hélice? Aparece aqui pra começar o filme? Só pra mostrar. Oi, gente! Família Baristá, o Sala Adelaide, que tá crescendo, né? A Ariadne, a Mari, o Bruno e a Isa. Vocês fizeram... Vocês são casal? Sim. Vocês fizeram juntos o curso? Então, eu fiz e ela veio ajudar. Vocês estão na Austrália quantos? Vocês vieram juntos no Austrália? Sim. Olha que parceria! E aí, quanto tempo? Estamos há quatro anos e meio. E agora eu tô desbravando um novo aí. E o que você fez até hoje aqui? Você trabalhou muito? Eu trabalhei de tudo. Eu trabalhei como leigo, como todo mundo, como motorista, em function, como garçom. Então, já fiz um pouquinho de cada. Não tava feliz, porque era algo que tava desgastando muito fisicamente. E, eventualmente, também agora eu quero algo pra lidar com o público. Café, que eu gosto muito. E me fala uma coisa. Qual que é a diferença que você acha da profissão barista pra outras profissões? O que você fez até hoje? Por que que você acha? É uma profissão que eu vou estar o tempo todo com o contato com o cliente. Ou tá fazendo algo que eu gosto, vou sentir orgulho de fazer cafés legais, cafés gostosos pros clientes. E ver aquele sorriso da pessoa que não tomou café e que gostou e elogia. Quando você foi em labor, você aprendeu o inglês? Não, é outra coisa também. Por que que não? Eu acho que eu não sei como que o inglês evoluiu tanto, porque você usa muito pouco, você não usa pra quase nada. Não usa. Não. Aí você foi o que? O motorista. Então, eu não tava contato com o inglês. O motorista também não teve contato com o mesmo. Muito, acho que por isso que eu gostei bastante dessa interação do público, acho que por isso que me puxou bastante pro barista também. Você tem que ser uma interação ainda maior. Então, depois de todos esses anos na Austrália, de ter experimentado várias coisas, você chegou à conclusão de que barista é uma profissão que vai te alavancar em alguns sentidos, não só em inglês, né? Não, com certeza, no geral. E no TV aula teórica ainda, a gente vai falar muito sobre profissões quando ele tiver aula. E depois da prática, eu acho que eu gostar bastante. Tá. Então, você apoia essa coisa de trazer o parceiro? Você acha que no momento que ele tiver ou desmotivado, você vai conseguir entender a dificuldade e colocá-lo pra frente? Você vai me ajudar? Sim, com certeza. Deu pra perceber que é um processo bem difícil. E eu acho que eu vou saber como falar com ele, como incentivar ele daqui pra frente. E me ajuda a melhorar também. Sim, eu tô muito feliz. Bem-vindos à família, porque quando vem um, vem os dois. Você sabe, vem todos, né? Vem todo mundo. A gente vai tentar construir aqui em Adelaide uma coisa de família mesmo, pra gente colocar baristas preparadas no mercado. Peço pra que vocês honrem a marca no sentido de lembrar naquela hora da higiene, que tudo bem na hora que você entra, você vai fazer um pouquinho as coisas erradas, mas vai tentando construir o business com as suas boas práticas. Às vezes você vai conseguir influenciá-las também. E assim a gente vai mudando o mercado juntos. Então, bem-vindos e obrigada pela preferência. Do fundo do coração. Obrigada a gente ter ensinado a técnica, me dado tudo o que eu preciso pra... Pra continuar. A gente vai continuar juntos, viu? Isso aqui não acaba, não. Tá bom? Obrigada por ter me escolhido. De verdade. Não, agora você vai ter que bater. Obrigada, gente. Nossa, amazing! Amazing!